Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao assunto do equilíbrio químico conversando em cima de alguns exercícios que eu pré-selecionei para aplicar os conhecimentos vistos nas duas primeiras aulas sobre o assunto. Bom, se você não assistiu, eu recomendo que você assista os dois vídeos para que você tenha um embasamento teórico para conseguir resolver os exercícios. Bom, visto isso, primeiro exercício. O NIRG 2012 adaptado. A figura seguinte escreve uma reação hipotética e equilíbrio químico sobre esse processo reacional pode afirmar que, olha lá, nós temos a concentração de A, que ela diminui e quando a concentração de B aumenta, até o momento que atinge o equilíbrio. Perfeito? Então, A. O composto A no ponto de equilíbrio foi totalmente consumido? Não. Olha aqui. Nós temos uma quantidade considerável ainda de A no equilíbrio químico. E se fosse totalmente consumido, ele seria característico de uma reação irreversível, o que não é o caso. B. O composto B no ponto de equilíbrio foi totalmente consumido? Não. Não também, turma. No ponto de equilíbrio, ambos apresentam concentrações constantes. C. O composto B forma-se a partir do ponto de equilíbrio? Não. O composto B se forma a partir do momento que você tem os reagentes no meio reacional. Ele vai se formando até que, no equilíbrio, a concentração de ambos, tanto de reagente como de produto, é constante. Certo? D. No ponto de equilíbrio, não há alteração das concentrações do reagente ou produto. Exato. A concentração de ambos, cada um, apresenta uma concentração constante. Não ocorre uma variação nessa concentração. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Bom, exercício da Unirio agora. Um dos graves problemas ambientais que enfrenta a sociedade é, sem dúvida, a poluição causada por poluentes oriundos na queima de combustíveis fósseis, originando, assim, precipitação de chuvas ácidas. Um dos equilíbrios envolvidos na formação desse tipo de poluição pode ser representado pela equação ali, ó, de óxido de enxofre reagindo com oxigênio e produzindo trióxido de enxofre. Considerando, hipoteticamente, uma situação atmosférica em que estão presentes em equilíbrio 3 mols de dióxido de enxofre com 4 mols de oxigênio e 4 mols de trióxido de enxofre. O valor da constante de equilíbrio seria... Bom, vamos lá. Qual que é a constante de equilíbrio dessa reação para começar? Kc é igual à concentração do produto, ou dos produtos, nesse caso aqui, ó, trióxido de enxofre, elevado ao seu coeficiente estecométrico. Nesse caso aqui do trióxido de enxofre, qual que é o coeficiente estecométrico? 2. Então, concentração do trióxido de enxofre elevado a 2. Reagentes embaixo, concentração dos reagentes. Primeiro reagente, então, colocar o dióxido de enxofre, certo? Elevado ao seu coeficiente, no caso 2 também, vezes a concentração de oxigênio, elevado ao seu coeficiente, que é 1, no caso. Vamos colocar agora os devidos valores. Ele fala que a concentração do dióxido de enxofre é 3 e a do oxigênio é 4. Assim como a concentração do trióxido de enxofre é 4. Então, vamos lá. Constante é igual a concentração de 4 do trióxido de enxofre elevado a 2, sobre a concentração do dióxido de enxofre, que é 3, elevado a 2, vezes a concentração do oxigênio, que é 4, elevado a 1. 1, nesse caso, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9 vezes 4, certo? Kc é igual a 16, 9 vezes 4, 9 vezes 4, 9 vezes 8, 36. 36. Dá para reduzir esse valor? Dá. Dá para dividir por 2, que vai dar 8. E aqui 36 por 2 dá 18, se eu não me engano. 36 dividido por 2 dá 18. Divididos por 2 novamente. Nós temos, ó, 4 sobre 9. 4 sobre 9, que é compatível com a resposta da alternativa de dado, certo? Super simples, levar em consideração sempre isso. Ah, no caso aqui, ele não está representado a forma do estado de agregação, mas é sempre importante lembrar que só vai botar na constante de concentração se tiver ou excursão aquosa ou um gás. Perfeito? Então, próximo exercício. O EPA 2013. Até o início do século XX, a principal fonte natural de compostos nitrogenados era o nitrato de sódio, o salitre do Chile, que resultava na transformação de excrementos de aves marinhas em regiões de clima seco, como acontece no Chile. O salitre natural não seria suficiente para superar a necessidade atual de compostos nitrogenados. Assim, a síntese de amoníaco descrita a seguir solucionou o problema da produção de salitre. Então, N2 mais gás hidrogênio, formando amônia gasosa. Considerando que, em um sistema, a mistura dos gases tem pressões parciais de 0,01 atm, 0,1 atm, 0,5 atm, para amônia, hidrogênio, nitrogênio, respectivamente, em altas temperaturas, o valor de Kp é igual a constante de pressão. É igual a... Primeira coisa, o hidrogênio é gás também, ok? A amônia também está no formato de gás, turma. Então, já nós sabemos que vai ser passível de ser aplicado na fórmula da constante de pressão, certo? Vamos escrever a constante de pressão aqui no quadro? Vamos lá. A constante de pressão é dada pela concentração da pressão parcial, no caso aqui do produto, que é a amônia. Então, pressão parcial da amônia elevado a seu respectivo coeficiente, no caso da amônia aqui, A2. Pressão parcial dos reagentes, no caso da pressão parcial do nitrogênio, elevado a 1, porque o coeficiente do nitrogênio é 1, mais a pressão parcial do gás hidrogênio, elevado a seu respectivo coeficiente, que é 3. Então, a pressão parcial é igual a... Desculpa, a constante da pressão é igual a... A pressão parcial da amônia, ele fala que é de 0,01. 0,01 atm elevado a 2, certo? A pressão parcial da amônia, do nitrogênio, 0,5 a 1, vezes a pressão parcial do nitrogênio, que ele fala que é de 0,1 elevado ao cubo, certo? Basicamente, então, 0,01 ao quadrado é 0,0001, perfeito? Ou 10 elevado a menos 4, sobre 0,5 vezes 0,1 ao cubo, é igual a 0,001, perfeito? Ou 1 vezes 10 elevado a menos 3. Passando para cá, Kp é igual a 0,0001, sobre 0,5 vezes 0,01, é igual a 0,0005, certo? Dividindo esse valor por esse valor, 0,0001 por 0,005, você vai ver que nós chegamos a um valor de 0,2, que é igual a constante de pressão. Alternativa correta, alternativa C, perfeito? De tal maneira, então, que podemos partir para o próximo exercício, que é o da UDESC. Considerando a seguinte reação em equilíbrio, nós temos ali N2O4, 2NO2, em uma reação que tem um ΔH de 58 quilojoules. Positivo ou negativo? Lembra lá. ΔH, que ele apresenta positivo, vamos lembrar a linha de raciocínio. Se você tem que a variação da entalpia, vou apagar aqui para ficar mais fácil a linha de raciocínio, vamos lembrar lá de termodinâmica para a questão de ΔH. A variação da entalpia, ela é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, certo? Logo, se você tem um alto produto e um baixo reagente, o ΔH, ele vai ser o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Se você tem um ΔH negativo, significa que o reagente, a entalpia do reagente, é muito maior do que a do produto, logo, você tem uma reação exotérmica. endo-exotérmica. Exotérmica. Certo? Sempre bom lembrar. Bom, então, a sinal é a alternativa incorreta. A diminuição da temperatura deslocará o equilíbrio para a direita. Turma, se você diminui a temperatura, certo? Se você diminui a temperatura, você vai deslocar o equilíbrio para onde? Se você, da esquerda para a direita, é uma reação endotérmica, certo? Se você, então, diminui a temperatura, esse sistema vai acontecer o quê? A reação endotérmica, ela absorve calor do meio. Então, para você deslocar a reação da esquerda para a direita, ou seja, para a direita, gerar mais 2NO2, você obrigatoriamente necessita de uma temperatura, um aumento da temperatura. Por quê? Porque é uma reação endotérmica. Se você diminui a temperatura, qual que é o sentido da reação? Vai ser o sentido da reação inversa. Porque da direita para a esquerda, você teria uma reação exotérmica, certo? Então, a alternativa A já está equivocada, certo? Vale ainda para a questão de critério. A adição de N2O4, deslocará o equilíbrio para a direita? Correto. Adiciona mais um produto para deslocar o equilíbrio para o sentido, a outra parte da reação. O aumento do volume deslocará o equilíbrio para a direita? Aumentou o volume, ou seja, aumenta em maior quantidade de matéria, correto. A adição de NO2, deslocará o equilíbrio para a esquerda? Correto. O aumento da pressão total pela adição de N2, não deslocará o equilíbrio? Correto, porque o N2 não vai reagir no caso. Perfeito? Então, a alternativa A é a equivocada, no caso, a formação equivocada, a sinal é incorreta, então, a sinal é AA. O ERJ, o monóxido de carbono formado na combustão incompleta em motores automotivos, é um gás extremamente tóxico. Afim de reduzir sua descarga na atmosfera, as fábricas de automóveis passaram a instalar catalisadores contendo metais de transição, como o níquel, a saída dos motores. Observe a equação química que descreve o processo de degradação catalítica do monóxido de carbono. Então, nós temos lá, o monóxido de carbono reagindo com o oxigênio, catalisado por níquel, formando dióxido de carbono, isso com ΔH de menos 283 kJ, ou seja, uma reação exotérmica. Com o objetivo de deslocar o equilíbrio dessa reação, visando intensificar a degradação catalítica do monóxido de carbono, a alteração mais eficiente é reduzir a quantidade de catalisador? Não. Porque o catalisador vai ajudar nessa conversão. Reduzir a concentração de oxigênio? Se você reduz a concentração de oxigênio, você vai deslocar o equilíbrio químico para gerar mais monóxido de carbono. Não. Se aumentar a temperatura, turma, se você aumenta a temperatura, você vai deslocar o equilíbrio também para a esquerda. Certo? Por quê? Porque você aumentou a temperatura, a reação é exotérmica. Precisa, no caso, diminuir a temperatura para favorecer a formação de dióxido de carbono, de CO2. Aumentar a pressão? Então, opa, se você aumenta a pressão, você diminui o volume. Logo, o espaço que tem menor quantidade de matéria é favorecido. Nesse caso aqui, correto. Você aumentando a pressão do sistema, você favorece gerar o produto, o dióxido de carbono, ao invés do dos reagentes. Por quê? Porque nos reagentes você tem 3 mols de reagente contra 2 mols do produto. Certo? Aumenta a pressão, diminui o volume, logo favorece a menor quantidade de matéria. E, Puck Hill, considere o equilíbrio químico a seguir. Temos a equação, em equilíbrio, cristais de clorotidamono são adicionados a uma solução aquosa, contendo as espécies presentes no equilíbrio. Após a dissolução total do sal e o restabelecimento de uma nova situação de equilíbrio, é correto afirmar sobre as concentrações das espécies desse novo equilíbrio que... É... Tá. Então você... Após a dissolução total de um sal e o restabelecimento de uma nova situação de equilíbrio, é correto afirmar sobre as concentrações das espécies desse novo equilíbrio. Elas não se alteram, pois as concentrações são constantes. Então, turma, se você adicionou cristais de clorotidamono, ok, são adicionados a uma solução aquosa, contendo essas espécies. Você adicionou mais, certo? Você adicionou amônio no meio. Esse sal que vai ter amônio. Então, se você adicionou, você vai alterar a concentração. Errado. Se você adiciona amônio, você vai aumentar o aumento da concentração de H2PO4-? Correto. Por quê? Porque, ó, você colocou amônio, aumentou a quantidade de amônio no sentido aqui dos produtos. Então, vai favorecer o sentido da reação inversa, gerando mais H2PO4-. Então, a formação correta é a formação B de bola. Com isso, a gente encerra essa parte das atividades. Agradeço a atenção. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até. E aí E aí Obrigado.